trazendo mais um desafio aqui pra vocês doces comidas tem o doce aqui a gente ganhou no dia das bruxas aí mil pacotinhas de doces então todo mundo que coletou tem aí quem está começando ou compra no catálogo ou lotia pelas casas aí aí comeu cinco cotinha de desafio concluído fácil valeu